Ele é o Moon. O que ele mais ama é a liberdade. Moon, não consegues ficar quieto. Ela é a Sir. Com o seu pai. Onde é que vais? Ela não sabe o que é a liberdade. Tu sabes que não podes ir para o Sol. E depois há o Sohon. Oh, Sohon! Campeão! Hoje, ele vai se tornar o Guardião do Sol. O Sol reconhece o seu novo Guardião. Mas para Moon, um acontecimento vai mudar o seu destino. Aí está o novo Guardião da Lua. Moon? Dos produtores do filme, o Príncipezinho. Guardião da Lua? Eu acho que houve aqui um engano. Ele cometeu um erro terrível ao escolher este impostor. Desculpem! Que vençam as trevas! Os chefes da empresa! Alguém roubou o Sol! O quê? E és tu quem deve lidar com as consequências. Quero consertar o estrago que eu fiz. O Sol é um assunto sério, bicharoco. Vocês continuam a discutir quem é mais homem? Eu vou andando. Prepara-te para embarcar... ...numa aventura extraordinária. Moon, o Guardião da Lua. Não sei exatamente onde vamos. 5 de novembro no cinema.